E fala aí rapaziada, aqui é o Tiz, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje de reagir ao vídeo Pequenas atitudes irritantes de mãe Do canal canalha Vamos reagir aqui no final de conversa sobre o vídeo e tudo mais Não esquece de assistir sociais, que tá tudo na descrição O snap, o twitter, o instagram Segue aí, dá uma conferida, tá tudo aí embaixo Que é muito importante Queria pedir novamente pra vocês conferirem O link que eu vou deixar nos comentários E também na descrição de uma gameplay que eu fiz No canal que eu tô participando, que vai ser de gameplay Vai ter 10 integrantes do canal E todo dia é um dia de um cara Postar vídeo lá, eu postei quinta-feira lá Então dá uma conferida no link aí Deixa o like e comenta lá que eu tô vendo Todos os comentários, fê irmão? Bora reagir aqui e no final a gente conversa Sobre o vídeo, deixa eu me ajeitar na tela E vamos que vamos Maria! Maria! Ô Maria! Ô Maria, namorado por ti, Maria! Ê Maria! Eu amo o MC Lan Sabe o que eu acho mais da hora no MC Lan? Porque ele troca todo o M por B Tô ficando conhecido como Iba de Tchereca EBC Lan Nova Bad Cibian Ba 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 Ele é meio que como se fosse uma antena do funk, sabe? Olha, me dá zibagem E aí, seus putoão! Voltei dez vezes pior Cês não perde por esperar Saudade, meu Deus Tá meio escuro Puta, tô todo suado já Usa a cortina mesmo Cortina é bom que serve de tudo, né? Tampa sol, serve de limpar a boca Suor e o caralho Quando não tem papel, limpa a bunda nessa porra Seca o pau na toalha, na porra da cortina Mano, geralmente as pessoas que assistem a gente na internet Acha que a gente não lê comentários E eu comecei a reparar nos comentários Tem cada coisa nada a ver Teve um último vídeo que eu tava dançando Teve uma mina que comentou assim Bebe pra caralho E tem essa barriga chapada Como é que eu faço pra ter uma barriga chapada também? Fumo baseado pelo umbigo E o que eu mais li no último mês Foi negro me xingando Caralho, Julia, uma propaganda atrás do outro Seu canal mudou Ai, que saudade Barriga chapada E essa é uma das pequenas atitudes irritantes Porque rola um pré-julgamento Mano, eu não vou mentir pra vocês não Eu fiz propaganda mesmo Só que vocês tem que entender Que as propagandas que eu faço No one can stop me when I just stop feeling Elas não interferem no conteúdo do canal Eu sempre falo com a mesma coisa de sempre Até porque eu não quero que o meu canal caia Da mesma forma que esse copo não cai do colchão Kingstar Com molas individuais ensacadas Onde um deita, o outro não sente Oferecimento Super Bond Eu nunca fiz uma propaganda forçada Onde eu empurrava um produto pra vocês Sem sentido nenhum Porra, eu acho errado pra caralho A pessoa forçar uma coisa Tá botando um monte de marca Mas mano, falando sério agora Toda propaganda que eu faço aqui no canal É porque ela não vai interferir no meu conteúdo Eu já recusei muita propaganda Porque queriam mudar Queriam que eu não falasse palavrão Eu tô me mudando de casa Tô querendo assinar um plano de saúde pra mim Se alguém quiser uma propaganda Minha irmã tá com problema na coluna Eu tô pagando todo o tratamento dela Eu não tô querendo jogar na cara de ninguém Deus me livre Dinheiro nunca foi uma prioridade Porém, é uma necessidade Às vezes a gente precisa Então eu só queria dizer pra vocês Que o pré-jugamento É uma pequena atitude que me irrita Porque as pessoas não sabem o que tá acontecendo Outra coisa que vocês não sabem É que essa semana eu perdi minha mãe Quer ver, é piada Só que aí depois eu dei uma volta Encontrei ela comprando cebola Então tá tudo certo Cê já deve ter passado por isso, né mano Cê tava no mercado com a sua mãe E sua mãe sonha E você fala Fudeu Vou ficar aqui pra sempre É desesperador É igual a Suzane Na fila do Fica assim, ó Então às vezes eu entendo ela Eu apoio Ei, tô zoando É brincadeira Eu tô ligado que a minha chance De ir pro inferno é muito grande Aliás, aqui em São Paulo Tem uma balada Chamada Inferno, mano Tinha amigo meu que chegava em mim E falava Ô, vamos pro inferno Esse fim de semana Eu olhava e falava Crê em Deus, Pai Todo poderoso Criador do céu e da terra E eu acho que essa balada Ela fica na Rua Augusta Que é uma rua Onde o objetivo dela É você ir pra lá Ficar subindo e descendo Com uma garrafa de catuaba na mão E nessa rua Tem uns moradores de rua Mais agressivos, mano Esses dias eu passei lá Um deles parou E falou Me paga um lanche Aí eu peguei nos bolsos Falei Puta, mano Tô sem dinheiro Ele olhou pra mim E falou Então vai tomar no cu Aí eu olhei Eu fiquei uns 10 segundos olhando pra ele Porque não parecia que eu tinha ouvido aquilo Ele mandou tomar no cu mesmo? Caralho, que cuzão, mano Ele não leva desaforo pra casa E eu fico imaginando Ao pé da letra A pessoa levando um desaforo pra casa Mãe, cheguei Trouxe um desaforo Mas mano Como eu tava dizendo Realmente minha mãe É muito seca Que eu raramente recebo elogio dela Júlio, você é especial Ainda tem uma emoção Não, mas não precisa ficar assim Você é muito especial Ô, moleque Você nunca falou as coisas Que eu vi Não, 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 não E quando eu recebo elogio Às vezes Tem um elogio É, mas A gente considera E minha mãe é daquelas Que ela chega brava Com alguma coisa na rua Ela quer descontar em mim A culpa é minha E nisso Ela chama a minha atenção Ela agredindo a casa inteira Batendo os móveis Dando soco em tudo Caralho Nossa, mano Vai quebrar aí Tá tudo bem? Não dá nada, velho Tá, legal, legal É, aconteceu alguma coisa Assim Não aconteceu nada Tá É, só pra saber Soleta nada T-U-D-O Tudo Deu ruim, deu ruim Uma coisa certa Sempre que você ouvir nada Da sua mãe Nunca é nada Talvez seja nada Que você possa fazer Mano, vocês conhecem O RoboEd da internet? O RoboEd é tipo Um MSN Um chat Nossa, é antigo, hein Se você mandar um oi Pro RoboEd Ele vai entender Que você mandou um oi Ele vai responder um oi Se você mandar outro oi Ele vai mandar outro oi Ou seja Ele trabalha Filha da puta É um apito lá Outro carro E é o telefone também O RoboEd Não morava no Paraná Não tinha o que fazer Se você disser Uma coisa Ele já vai ter uma resposta Pra essa coisa E eu acho Que toda mãe Tem um pouco de RoboEd Dentro dela Se você chegar na sua mãe E falar Cadê o Se fosse um prato de doce Você achava Você nem terminou Esperar de falar Eu só queria saber Cadê o Se fosse um prato de doce Você achava Eu só tô dizendo Que eu queria saber Cadê o E eu só queria dizer Que se fosse um prato de doce Você achava Eu quero ver O dia que eu morrer Então só que assim Se você morrer Você não vai ver Quando você morrer Pior que é verdade Fez sentido Fez sentido mesmo Cadê o nexo Se fosse um prato de doce Você achava Eu vou procurar Vou procurar E esse tipo de resposta Vai vir independente Da situação Meu irmão já falou dez vezes Quando eu vou ouvir Uma música Ela vai dar essa resposta Cadê o Se fosse um prato de doce Você achava Isaac e Jerry E falando em Isaac e Jerry Mano Os caras se separaram Cusão Oi Eu enfoquei Se fosse um prato de doce Você achava Ué mas eu só queria Tudo sou eu nessa casa Mas eu nem falei nada Ah você é o santinho agora Você nunca falou nada Ai Do que você tá falando? Eu não tô falando nada Não adianta falar nada Porque tudo entra por aqui E sai por aqui Vixe ficou louca de vez Olha como é que você fala Você tá achando que eu sou seus amiguinhos? Você me respeita que eu sou sua mãe Eu te botei no mundo Jesus Cristo Eu só ia perguntar Se por acaso você viu minha calça E você poderia pegá-la Você tá achando que eu sou sua empregada? Eu não disse que você é minha empregada Eu só precisava da calça Porque eu quero ir pra uma festa Se você quer ir pra uma festa Eu vou pedir pro seu pai Que eu não tenho nada a ver com isso O meu pai morreu Como é que eu vou pedir pro morto? Eu tô me vendo ali Eu tô me vendo no vídeo Não tá nada Como é essa calça aqui? É essa aí mesmo Onde é que tava? Ah, tava no cantinho aqui Tá bom, obrigado É, eu vou tomar um banho então Que aí depois eu coloco ela E vê se anda logo nesse banho Que eu não sou sócio da Eletropausa Meu, nem entrei no banho Eu vou desligar o registro dessa casa Eu vou contar até três É um Júlio É dois Júlio Parece que quando você vira mãe Deus vai te dar um livrinho De todas as respostas Que você dá ao seu filho É tudo igual Isso é o que me irrita, hein, mãe Porque se a mãe coloca o negócio num lugar Só ela vai conseguir achar E a minha mãe ainda tenta negociar uma agressão Ô mãe, você viu meu celular por aí? Se eu for aí achar Eu posso te dar uns tapas? Pode Pode Então tá Ele tava aqui Tem certeza? Vai achar rapidão Certeza Absoluta Certeza absoluta Tava aqui Então olha mais uma vez E aí ela tem o direito de bater em mim Sem peso na consciência Isso é putinho nenhum Que é tudo que ela queria na vida Enfim, esse foi mais um vídeo meu Eu espero que você tenha gostado Faz tempo que eu não fazia um vlog O canal voltou às origens agora Então vamos deixar um milhão de like aqui nesse vídeo Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Divulga em todos os redes sociais Pra todos os seus amigos Manda pra sua mãe Comenta aqui embaixo E aqui no primeiro link da descrição Você vai ter o site pra comprar o ingresso da minha peça Restam três sessões aqui em São Paulo No Frecaneca Dia 13, dia 20 e dia 27 Muito obrigado por acesso E até o próximo vídeo Acabou Deixa eu deixar aquele pedido aqui no final É pra varilha, mano Bom, galera Esse aqui foi o react do vídeo As pequenas atitudes irritantes de mãe Do canal canalha Vamos falar um pouco sobre o vídeo agora Primeiramente eu acho da hora Ver esses vídeos no YouTube Sobre mãe Porque você vê que Praticamente todas as mães são iguais, né Tem 80% delas É igual uma da outra, né Tipo, fala as mesmas coisas As mesmas É praticamente igual, mano Ali ele resumiu minha mãe um pouco ali Porque se você for ver bem ali A família dele é tipo eu Eu, meu irmão e minha mãe Ali eu acho que o Júlio também Deve ser ele, a irmã dele e a mãe dele Não sei se ele tem mais irmão Mas tipo, resumiu minha vida ali também Enfim, todo dia que minha mãe vai trabalhar De segunda a sexta Chegou seis horas Aguenta Você tem que sentar Porque eu... Nossa, vem muita história, mano Não pode ver uma pecinha de roupa fora do lugar O que que esse bagulho tá fazendo aqui? Eu não sou empregada de vocês Essa é foda Depois que ela reclama tudo Sobre a gente deixar as coisas fora do lugar Ou algo do tipo Ela vem falando Ah, mas eu quero ver quando eu morrer, né O que que vocês vão fazer Quando eu não estiver aqui? Mãe é mãe, né, velho? A briga por qualquer coisinha Que a gente deixar fora do lugar Qualquer coisinha errada Que a gente fala ou faz Mas... É mãe é única Acho da hora nos vídeos do Júlio Quando ele faz essas piadinhas Estilo pra ser nossa, né Qualquer coisinha Ele já vem uma piada, né Na frase ali E, mano, achei da hora pra caramba Ele praticamente resumiu minha mãe E agora vão se preparar Porque em 2018 Tem vídeo novo do Júlio O próximo, né Porque... Né Mas, mano, daqui foi o React Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like Todo vídeo do Júlio, mano Eu me acabo de rir aqui Eu adoro fazer React, velho Se você gostou, deixe seu like Se o canal não for inscrito Segue as redes sociais Que tá toda na descrição Não esquece Entra no link Que eu vou deixar nos comentários E também na descrição Link de uma gameplay Que eu fiz no canal Que eu tô participando lá Confere que todo dia tem vídeo lá De gente diferente Então você acaba Conhecendo novos Novas pessoas, né É isso aí Tem 10 pessoas no canal, velho É uma missão nova, né É um projeto diferente Que a gente tá fazendo Então é isso Então até o próximo vídeo Tchau